Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o Marido tá em casa, a tarde a gente foi lá no centro comprar umas coisas e a gente chegou em casa agora, eu vou fazer janta, eu vou mostrar a nossa janta pra vocês e quando a gente jantar eu mostro pra vocês as coisinhas que a gente comprou lá no centro. Comecei a mexer com a nossa janta, ó, já molhei o cuscuz e aí eu gosto sempre de deixar uns 10 minutos antes pra o cuscuz ficar mais fofinho e aqui tem, ó, um feijão que tá descongelando também e agora a gente já vai colocar no fogo e eu vou fritar a carne. Quer tomar aí? Então toma! Só vou colocar o cuscuz pra cozinhar logo porque eu vou só fritar a carne pra gente agora. E eu já coloquei água na cuscozeira, viu minha gente? Oi filho! Beba água, pode beber minha filha. Tá pesado, mamãe vai pegar pra você, peraí. Coloquei o cuscuz e o feijão pra esquentar e agora eu vou fritar a carne na banha. Você vai o quê? Vestido. Vai já, meu bem, vai tomar banho. Tomar banho não. Oxi! Como assim não? Essa carninha eu temperei na hora que tava fazendo o almoço. Tá bem apurada já. Já vou, filha! Oi! Eu sei que a minha filha tá suada, mas a minha filha precisa tomar um banho. Ô menina, eu vou não! Vou ir tacar a jantinha, já tá no fogo e vou mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou. Já tá tudo no fogo. Enquanto prepara aqui, eu vou mostrar pra vocês. Você gostou do seu presente? Gostei! Vai acender um... Mostra aqui pras meninas verem que ele acende. Eu tô a outra sacola, só vai apertar de coisinha aqui. É para a minha gente, que lindo. Que a gente comprou pra ela. E ela tá beijinha, né? Aqui ele acende, ó. Deixa a mamãe mostrar aqui. Ui! Aqui, ó. Que lindo. Aqui ele acende. Não, não dá para a minha costa, não dá para aqui. Não dá para a minha costa. Não dá para a minha costa. Deixa eu mostrar a vocês, ó, o Elton montou o ventilador inteiro e olha como ele é lindo, minha gente. Tira a mãozinha, tá choque, bichinha. Olha, o ventilador que a gente escolheu dessa vez foi da Fico, porque toda vez a gente pega da Arno e os nossos não estavam dando legal, olha. Quem gostou do ventilador? Olha aqui a boa. Ventinho, não faz barulho, né mãe? Olha, e o tênis segue lá no pé dela, que ela não tira esse tênis do pé. Olha só, minha gente, quem já tá de tênis. Falou. Eu comprei de bolado pra fazer, pra misturar, o sítio pra mim, pra mim, pra mim te dar, pra fazer barulho. Foi você que comprou? Eu comprei isso, eu comprei papas. Deixa eu mostrar pra vocês, a gente comprou um mixer que eu queria há muito tempo já. E a gente comprou lá na Casa Bahia, eu vou abrir ele pra vocês, verem como que ele é. Oi! Faca? Pera aí. Ah. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu abri ele aqui. Olha como é lindo. Tava doida por um há muito tempo já. Ó, tem a lâmina aqui debaixo. E aí ele fala que esse corpo aqui é desmontado, mas eu não sei como, mas eu vou aprender. E veio um copo de medida, ó. Que tem tampa também, tipo assim, pra pessoa bater a coisa aqui, você pode tampar. E ele veio... E ele veio com esse negócio aqui, ó, de receita, que é pra pessoa entrar no site e pegar receitas pra fazer nele. E depois eu vou entrar pra ver como é. E eu já vou estrear ele hoje, né? Porque eu vou fazer suco pra gente ver como é que ele funciona, como é que ele é, enfim. Vamos aqui no banheiro? Vamos. Vamos. Vamos testar o mix pra ver se ele vai dar certo, se vai funcionar, né? Eu coloquei duas polpas e coloquei água e açúcar, né? Pra ajudar, mas eu não botei muito porque eu tô com medo de derramar. Ah, eu vou botar aqui pra vocês verem comigo como é que funciona. A Ana quer ajudar? A Ana quer ajudar a mamãe? Sim. Mas tem que ver se ele vai fazer barulho. Se fizer barulho, você vai ficar com medo? Uhum. Tá bom? Uhum. Espera um pouquinho aí. Deixa a mamãe ligar na tomada pra você ver. Pera aí. Vamos ver aqui agora. Você aqui bateu a polpa tudo? Já bateu a polpa tudo rapidinho. Amei. Que toque! Que toque! Bateu tudo mesmo, ó. Não tem mais nada. Amei. Minha gente, o suco bateu rapidinho, ó. Duas polpas ele bateu. Tá bem gelado porque eu botei pouquinha água, ó. Aí agora eu vou botar água normal, né? Pra completar. E o açúcar eu já tinha botado pra bater junto. Amei. 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 Deixa eu mostrar pra você. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente já ficou pronta. Eu fiz cuscuz, fritei frango e fritei ovo, esquentei feijão e o suco que a gente fez no mix. E a mesinha ficou assim, ó. Agora a gente vai jantar porque tá todo mundo com fome já. Oi, gente! Aqui já é outro dia. Eu tô aparecendo de novo pra vocês, né? Ontem eu gravei mais um pouquinho sobre o ventilador e eu acabei vendo que não salvou. Não sei o que aconteceu. Não sei se eu não coloquei pra gravar. Mas enfim, eu já vou mostrar pra vocês a caixa dele, tudo bonitinho. Pra vocês verem qual modelo que é. Eu já tô amando, amando. Tô super apaixonada por ele. Ontem... Não, meu bem, não pode. É perigoso. Ontem a gente foi lá no centro. Gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Porque foi a nossa primeira vez em família, assim, saindo pra passear, indo no centro. Porque como vocês sabem, meu marido é camionneiro. Oi, gente! Eu não consigo abrir, gente. Eu não posso. Tá bom, a mamãe tá falando com as meninas. Espera um pouquinho, tá bom? Um beijo, pessoal. Saudade, pessoal. Tá aqui. Pera aí. Como vocês sabem, meu marido é camionneiro, né? Então, assim, essas coisas que são normais pra todo mundo, que tá todo mundo acostumado a sair com o marido, fazer compra, não sei o que, pra mim não é, né? Então, ontem foi. Eu nem gravei nada pra vocês, mas a gente passeou a tarde inteira no centro. Isso nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez, né? Então, eu falei, nem vou gravar nada, a gente vai aproveitar. Passeamos a tarde inteira. A gente tomou açaí, a gente foi na loja. Enfim, ó, minha gente, se vocês disseram, eu tava igual o pinto do lixo. Pensa na felicidade da pessoa, viu? Mas, ô meu Deus, fiquei feliz. Fiquei muito feliz, muito feliz. E eu tenho fé em nome de Jesus. Mamãe! Que, em nome do Senhor, ele ainda vai viver uma vida normal, como todo marido. Mamãe! Mãe! Mãe! Mostra, pai, pessoal! Mostra, pai! Não consigo! Não consegue? Peraí. Quer mostrar, minha gente? Deixa eu mostrar logo pra vocês. Ó pra isso, que acordou agora e já tá de tênis, minha gente. De tênis, ó. Já acordou Pedindo tênis Ela quer mostrar aqui, eu não mostrei pra vocês Mas ontem eu comprei também Essa sandália com o marido Olha que coisa mais linda Espera aí Super confortável Ela é anatômica E ficou muito linda Aí quando eu vi me apaixonei A gente foi atrás de uma sandália normal Quando eu vi essa me apaixonei Eu falei, não tem que ser essa E aí a gente trouxe ela pra ele Ele ainda tá aqui na caixa Ele só vai usar quando eu aparecer aqui no final de semana Que ele já foi embora Então quando ele volta lá pro final de semana Ele vai usar ela E o ventilador, meu filho, o guerreiro maravilhoso Minha nova paixão, meu novo solózinho Está aqui Olha só, minha gente, que coisa linda Olha, peraí Deixa eu virar ele aqui Olha a base desse ventilador Que coisa linda Parece um trem chique, né Ele é da Filco, a gente comprou ele lá na Casa das Bahias E o modelo dele é esse aqui, ó Se vocês quiserem fazer print Muito lindo, muito, muito lindo Só achei muito grande, né Mas muito lindo Super silencioso Eu vou ligar ele pra vocês verem Peraí Ui Olha isso E ele tá no dois Eu vou botar no um Que é o mais fraco dele, ó Ele é super silencioso Muito bonito Eu quero ele mais pra deixar aqui pela sala Porque aqui às vezes é quente, né É, mãe Aqui é quente E aí lá no quarto a gente tem os ar-condicionado Então ele vai ficar aqui, ó Mas olha que coisa linda Muito bonito E opa aí, desculpa Tá gostoso, mãe? É, tá bem sensível Jura? Jura Tá bom Gente, eu vim aqui no outro quarto Pra mostrar pra vocês a caixa dele, ó Porque são mais detalhes especificados, né Ele é de... Peraí, mamãe Peraí Ele é de seis pás, ó E elas são 40 centímetros Três velocidades, né Potência 155 volt E o modelo dele é esse aqui, ó Se vocês se interessarem, enfim, né O modelo é esse aqui, ó Tá vendo? Se vocês forem olhar no site da Casa Bahia, ó A descrição dele é esse, ó Enfim É isso, meu povo Eu vou... Agora eu vou finalizar o vídeo com vocês Vou arrumar a casa Organizar as coisinhas tudo Fazer as coisas com a Ana Eu não sei se eu vou gravar vídeo hoje Eu acho que não Porque eu tô com outros compromissos pra fazer Mas é isso Nosso vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Pessoal, eu vou ajudar a minha mãe Você vai ajudar a mamãe? A casa é muito suja É? A casa tá muito suja? Fala até o próximo vídeo Mas você me faz o vídeo Tchau Tchau Tchau